Vai ser julgado nessa semana o homem acusado de matar Reginaldo Aparecido de Souza, 46 anos. Esse homem foi muito afacadas no meio de uma praça no bairro Miramontes, em Franca. Ao vivo agora, aqui no programa da Notícia Ao Vivo, o Balanço Geral. A Márcia Maria vem comigo, tem mais informações, meu iaia, meu ioiô, Marcinha. Quando será o julgamento, Márcia? Boa tarde. Uma boa tarde pra você, tia, a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha, esse julgamento vai acontecer amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no Fórum de Franca. O acusado é o Daniel Ramalho, de 40 anos, ele é pedreiro e responde pelo crime em liberdade. Agora, esse homicídio aconteceu em novembro de 2020, o Daniel assassinou a facadas o amigo Reginaldo. E esse crime aconteceu em uma praça, bem frente a uma igreja, no bairro Miramontes, na região norte da cidade. Após cometer o crime, o Daniel fugiu e se apresentou uma semana depois na presença de um advogado. Na época, o advogado dele disse que ele estava sendo ameaçado de morte pela vítima por causa de ciúmes da namorada e que Daniel teria agido, então, em legítima defesa. E que os dois, uma semana antes do crime, teriam sido vistos juntos em uma festa. O advogado disse ainda, Valentim, que tanto o Reginaldo quanto o Daniel, eles estavam alcoolizados e sob efeitos de drogas. Agora, no dia do crime, algumas pessoas ouviram, então, a vítima gritando por socorro. O Reginaldo, então, após ser esfaqueado, ele atravessa uma avenida bastante machucado, mas acaba caindo no asfalto e acabou, então, morrendo no local. Agora, o Daniel, Valentim, ele responde por homicídio qualificado e, se for condenado, deve pegar pena que varia de 12 a 30 anos de prisão e nós estamos acompanhando este caso. Valentim, é com você. Então, confirmado para amanhã. Exatamente, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, Valentim. E ele alega a legítima defesa, falou, olha, o cara estava me ameaçando, estava com o ciúme da namorada e aí eu tive que matar ele para ele não me matar. Exatamente, os dois eram bastante amigos, foram vistos, inclusive, uma semana antes em uma festa, só que no dia do crime, algumas pessoas ouviram, então, o Reginaldo gritando por socorro. As pessoas não estavam entendendo o que realmente estava acontecendo, mas foi no momento em que algumas pessoas ouviram os gritos de socorro, foi o momento em que o Reginaldo estava sendo esfaqueado pelo Daniel. Ele tenta fugir, atravessa a avenida, mas, por causa dos ferimentos, acaba caindo no asfalto e não resistindo, então, aos ferimentos, Valentim. Então, agora, amanhã, vai ser o dia do Daniel ir à júri popular e aí sim receber a sentença. E é claro que o Balanço Geral vai cobrir, então, este caso. Obrigado. Obrigado.